Nossa! Mãe do céu! Olá, internet! Suavão? Você fala super bem português. Eu tento. Tem um português meio estranho. Algumas vezes falo um português mais do interior. Com R. Com R. Eu já falei isso, eu adoro o Brasil. Você morou aqui, né? Aqui, eu fiz essa artista só eu durante 6 meses. Então, eu praticamente sou o Palis. Você está lançando o seu álbum. E você está com tanta saudade do Brasil. Que você decidiu fazer uma EP para os brasileiros. É mesmo. A verdade é que desde a época dos rebeldes. Sempre, sempre gostei muito, curti muito da energia do povo brasileiro. Da sua música, da sua cultura. Comida, da picanha, da caipirinha, da caipirosca. Sabe, também, esses... Como se diz o... Brigadeiro? Não, o brigadeiro também. Mas tem um medicamento que é para a ressaca. Ah, o engove. É esse mesmo. É uma coisa maravilhosa que não tem em outra parte do mundo. Como não? É verdade. Muitas pessoas, amigos meus que são brasileiros, que moram lá no México, me falam, por favor, por favor, trai para nós. Eu estou chocada. Nunca ninguém me falou isso. É sério? É sério. Tem muita ressaca? Não, não muito. Não? Eu não bebo muito. Eu gosto de pinho, champanhe... Já tomou catuaba? Eu tive uns amigos que eles levaram para mim, nossa... Você tomou? É forte. É forte pra c******. Eu gostei ao princípio, mas a ressaca... A ressaca vem com tudo no dia seguinte. Eu estava assim... Nossa, que eu não podia nem mim. E vamos voltar falando do seu EP. Sim. Você conheceu a Lesha já, pessoalmente? Já, já. Já filmamos um vídeo, o vídeo da canção, da música. Ah, vocês já gravaram, não é verdade? Foi muito engraçado porque eu conheci, eu gosto muito, curto da música da Sapequinha. Sapequinha. Você até sabe dançar, que eu vi vocês dois. É, eu vi assim, fundo, não? Ela tentou me ensinar também, eu paguei mico. Foi um vídeo. Ah, é? É, não deu certo. Ela é muito, muito legal. Eu adorei trabalhar com ela. O que você gosta de ouvir do Brasil? Eu gosto de funk, eu gosto de sertanejo. Gustavo Lima e você... Boa, boa. Gustavo Miyoto. Anitta, obviamente. Ludmilla, que eu adoro ela também. MC Gimé. Legal. Contando uns plaquetes, sim. Boa. Dentro de um Citroën. Marido da Lesha. Eu sei, eu sei, eu sei. Na música com a Lesha, vocês falam sobre sexo na internet, né? Sexo na internet. E essa música e essa letra surgiu, é alguma inspiração pessoal? Já aconteceu com vocês? Acontece muito na vida mesmo. Sim. Acho que é isso dela. Ah, mas tira foto, manda foto pra mim, né? Pra gente ir esquentando, né? Sim. Mas pra uma pessoa que é pública, acho que aí... É perigoso. É muito perigoso. Não manda nudes. Não, nudes não. É, eu... Só... Não, nudes não. Nudes não porque você nunca sabe onde vai ficar isso, né? Sim, é perigoso. Aqui no meu canal eu sempre falo sobre notícias que estão acontecendo com famosos e tal. E eu queria ver se você tá por dentro. Você conhece Pabllo Vittar? Pabllo Vittar? Eu sei. Obviamente conheço. Acabou de lançar um disco novo que tá bombando, que é o Não Para Não. Ficou em primeiro lugar aí no Spotify. Foi a melhor estreia do Spotify. Primeiro lugar nos trending topics do Twitter. Queria te mostrar o novo single dela, Disc Me, pra você reagir e falar o que você acha. Tá. Que coragem você tem de me ligar às quatro da manhã pra me falar de amor. Nossa. 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 É doido. Ó o avião. Essa tem um guetinho sertanejo? Tem um pouco. Tem verdade? É. Eu adoro, adoro, é muito, muito, muito linda pra caramba. Queria uma parceria de vocês dois. É incrível. Eu seria muito feliz também. Eu adoro Pabllo Vittar. Outro assunto que tá bombando aqui no Brasil são as eleições. Não sei se você está por dentro do que está acontecendo. Temos aí um movimento muito forte que se chama o Elinão. Eu não sei se você vai falar. Eu fiz parte desse, ontem eu subi uma história falando disso. Acho que é muito triste um país como o Brasil, que tem tanta mistura, que tem tanta cultura, que tem tanta abertura, que é exemplo, acho, do mundo inteiro, da música, de muitas coisas. Então, o que acontece é isso de ter candidatos, um candidato que apresse a voltar, sabe, voltar para trás. As coisas que a gente já conseguiu. Eu não somente estou falando da LGBT, também das pessoas de cor, as pessoas, as mulheres mesmo. Então, eu acho isso muito ruim, muito triste, eu sendo gay, homossexual, para mim é também uma parte que dói, dói porque eu sei, eu vejo no Brasil, muita abertura sim, mas também muito preconceito. Sim, o Brasil é o país que mais mata homossexual, né, então é bem preocupante. Acho que o México é só um segundo, sabe? Sim, é? Meu Deus. Então, são muitas coisas que a gente tem que continuar a luta, também pelas mulheres, sabe, é muito importante que deixem de tratar a mulher como um cidadão de segunda, sabe? Sim, sim. Eu acho que isso não dá mais, estamos em momentos muito evolutivos. Pelo amor de Deus, ele não. Ele não, pelo amor de Deus, sim. Obrigada por isso. Não, de nada. Então, vamos falar de coisa boa, né? Não, é. De nada. Como era esse, tem um comercial. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de... Ah, sim, top term. Vamos falar de yogurteira top term. Boa. Tivemos RBDD esses dias aí, para os 14 anos de RBD, saudados. E eu queria fazer um teste com você. Vai. É um teste de um site que se chama BuzzFeed, para saber que personagem de RBD representa a sua personalidade, quem você seria em RBD. Tá, vamos, vamos. Então você tem que responder Christian, sem pensar no personagem, hein? Tá bom. Escolha um coadjuvante para ser seu amigo. Ah, eu escolhi a Angélie Bojer, a Vico, porque eu adoro ela e porque eu acho ela chique demais. Chique. Chique demais. Eu acho que eu vou, eu já sei quase quem vai ser, mas vamos ver. Escolha uma música da RBD, já escolheu? Sim. Escolhi Tu Amor, porque uma música foi a primeira música em português, em português, em inglês, e a minha, então... Qual moda da RBD mais te cativou? Essa é difícil, hein? Eu acho que... A gravata. A gravata? Eu adorava estrelinha. A gravata Sola foi mais icônica. Ah, esse daí, né? É um poncho. Ó. Não escolheu você mesmo. Escolha um gadito dos anos 2000. Blackberry. Blackberry. Escolha uma minha chorando. Eu adoro esse. Ah, isso. Nossa mãe do céu. Não, mentira. Não acredito. You got Giovanni Mendes Lopez. Ah, você ama aloprar e viver a vida intensamente. Entretanto, você é o rei das fanfics e adoro inventar uma história que te coloque em vantagem. Como qualquer pessoa, você tem alguns pontos que precisam... Desculpa, espera um avião. Que estranho, não? Que estranho! Nossa! Que medo! Como qualquer pessoa, você tem alguns pontos que precisam melhorar para não viver soberbo, mas quem é seu amigo sabe da sua lealtade e companheiros. Olha, o que você achou? Eu sou o Giovanni. Avião de novo, gente. Avião de novo. Estamos aqui no aeroporto. O que você achou? Eu estou chocado. Estou chocado porque, de verdade, as coisas que... Talvez porque escolhi a minha música, foi? Acho que pode ser. Mas foi uma só, né? Mas foi uma só. Quais dos rebeldes você ainda fala? Tem algum que é mais seu amigo ainda? Eu falo com todos, mas todos somos muito diferentes. Esse avião ainda... Nossa, o avião novamente. Eu falo com todos... Não, mentira. Eu falo com todos, mas eu tenho mais proximidade com Anaí, com a Maite e com o Pocho. Obrigada, Cris. Acabou nosso tempo. Adorei. Muito legal te conhecer. Prazer. Beijos, internet. O Kim é uma parça. Sabe o que é parça? Parça. Amiga. Brother. Amiga. Faquinha? Foquinha. Foquinha. Foquinha, minha parça. É nóis. É nóis, gente. Obrigada, valeu.